Pessoal, eu estou aqui, não sei nem a hora da noite, porque teve um temporal hoje à tarde aqui, às três e quatro horas por aí, e eu tive que colocar as sacolinhas nas pitaias, mas não consegui colocar em todas, mas não tirou o pólen, agora eu estou terminando, porque a chuva está chegando, desculpe eu não mostrar o processo de polenização, mas eu já tenho vídeo aí mostrando, e vamos lá, mostrar quantas flores, meu pitaial é pequeno, quantas flores eu consegui polenizar, roxa do Pará e a branca, todas polenizadas, agora eu vou fazer o trabalho de colocar a sacolinha de novo, até amanhã, amanhã eu tiro, né, olha aí, se alega comigo pessoal, consegui polenizar, e amanhã tem mais, mais, já tem aí o segundo dia de polenização, olha aqui, o pé do récord que está aí, e essa aí, ó, é a que estava rachada, o tempo todo rachada, aqui, igual esta que está aqui, já está com estigma para fora, não sei o que que houve, deve ser o sol calor demais, não deixei nenhuma sem polenizar, troquei o pole para ela ficar maior, é a branca, e a roxa do Pará, olha aí, agora eu vou ensacá-las todas, todas abertas, graças, meu bom Deus, eu pensei que eu ia fazer isso aí, essa polenização aí, lá para meia-noite, uma da manhã, gostaram que ela estava, olha aí, Nilzete, coisa que tu gosta, Nilzete, tudo aí, voltando aqui, achei uma sem polenizar, vou voltar aqui, tirar a pole de outra, um polezinho ali, para eu poder polenizar, uma, essa eu polenizei ontem, essa hoje, e tem outras, que eu vou polenizar amanhã, ó, amanhã, tem mais polenização, e depois tem mais aí crescendo, ó, a hora da noite, não sei, essa é para você, Nilzete, e o restante do meu povo querido, a sacolinha está enfeiando, mas o importante é que eu não consegui perder nenhuma, ok, pessoal, graças, meu bom Deus, assim eu não erro, agora é a hora de botar, boto antes da chuva, olha esse lado aqui, ó, não é de, de se arrepiar, vamos ver de longe um pouquinho, olha aí, onde pega sol, para você, Nilzete, minha amada querida, e todos que estão aí assistindo, gente, assiste até o final, eu estou precisando de horas, vocês estão assistindo muito pouco, os inscritos eu já atingi, eu atingi as horas, mas eu perdi, por não saber de mexer na tecnologia, vocês sabem, eu não sei, aí assiste, todos os vídeos aí, todos os vídeos, e todo, até o final, para ajudar a vovó aqui, dessa noite, ó, não sei nem a hora da noite, que eu estou aqui fazendo isso, para vocês, olha aí, ó, e vou fazer amanhã, de novo, o que vocês acham? Até o final, vovó precisa atingir, quatro mil horas, assistam, 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 com todo poder e graça, para ajudar a vovó, beijo no coração de vocês, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus vai abençoar você, e vai te dar a cura, a bênção, todas as bênçãos, vai ser abençoada, eu peço todos os dias, que Deus abençoe vocês, igual Deus me abençoa, porque eu sou uma, abençoada de Deus, graças a Deus, beijo, não esqueçam do nosso trato.